21 de maio, versículo do dia. 22 de maio, versículo 6. Se inscreva, ative o sininho, dê um like, comentem, compartilhem, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem duas grandes novidades para a sua vida. São dois novos canais, o ABC em Cristo e o podcast Alimentando a Fé. Os links estão aqui na descrição. Depois vão lá, dê um clique, se inscreva, ative o sininho, dê um like, comentem, compartilhem, é importante para a obra de Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o apóstolo vê um processo de crescimento e de amadurecimento na vida dos cristãos em Filipos. Desde o primeiro até o último dia, Deus vem trabalhando na vida deles. O dia de Cristo Jesus refere-se ao dia da segunda vinda de Cristo, conectado com o juízo final, dando eco ao conceito veterotestamentário do dia do Senhor. Continuando ainda a nossa meditação, a confiança de Paulo nos Filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus efetuou neles, como também no zelo e na abnegação deles em prol da fé. A fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fielmo. Preste atenção, mas ela é ineficaz para com aqueles que resistem à sua graça. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus nos criou com propósito e antes mesmo de havermos nascido, Deus já nos conhecia e foi Ele quem nos fez deste jeito e planejou a obra que Ele mesmo há de fazer cumprir em nossa vida. Por isso, Ele está trabalhando, operando, realizando, fazendo e edificando. Diante das adversidades que a palavra de Deus chama de provações, somos aperfeiçoados e somos aprovados mediante nossa fé. O Senhor é quem começou a boa obra na nossa vida. E creia, Ele mesmo há de completá-la, pois tudo está debaixo do seu domínio. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Se durante o dia há fúria e tempestade ao nosso redor, e o inimigo tenta de todas as maneiras nos derrubar, sabendo que estamos seguros em Jesus, e a partir dessa segurança temos a capacidade de reagir, este é justamente o nosso combate da fé, que pratiquemos o que dizemos crer. Em compensação, só somos capazes disso se, pela manhã, no silêncio, tivermos tido um encontro com o vencedor Jesus Cristo. Em outras palavras, aquele que quer ser vitorioso no dia a dia, este deve ter sido um encontro com o vencedor. Ele dá o querer e também o executar. Ele pode o que nós não podemos pela própria força. A minha graça de basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando falhamos? Precisamos desanimar? Claro que não. Aquele que confessa ao Senhor suas falhas e sua incapacidade e se humilha, este pode contar com o perdão que é dado pelo precioso sangue de Jesus. Mas a renúncia é uma astúcia do inimigo, o qual devemos resistir. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E Ele também há de completar a boa obra que começou em nós. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Reconheço que minha total dependência é do Senhor. Em meios às lutas e dificuldades, eu percebo como é grande o Seu amor por mim. Somente o Senhor é capaz de fazer o impossível, Pai. Certas coisas estão além das minhas forças. Mas eu creio que o Senhor há de completar a boa obra em minha vida, na minha família, nos meus amigos e em todos que estão aqui comigo no projeto A Marca da Promessa. Perdoa-se eu tenho duvidado e se em algum momento eu desanimei, meu Pai. E se em algum eu esqueci que nesta caminhada meu companheiro é Jesus, meu amigo, meu salvador e meu rei. Pai, completa mesmo a sua obra na minha vida. Quero a cada dia estar mais próximo da semelhança do caráter de Cristo. Ajuda-me, Pai, a suportar as provações com a cabeça erguida. São tantas as lutas, Pai. São tantas as humilhações. Mas ajuda, Pai. Quero ter um caráter muito semelhante à de Cristo, Pai. Ajuda-me a suportar as provações com a cabeça erguida, pois eu sei que sou fortalecido pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto